O governo do Rio Grande do Sul não para de avançar rumo ao crescimento. E isso passa pela expansão e melhorias em nossas estradas. Na região 6, serão 73 milhões em investimentos em uma área que contempla a fronteira oeste e a região da Campanha. Dom Pedrito, Livramento, Uruguaiana, Bagé, Alegrete e São Gabriel. Para acessos municipais, o governo investirá quase 2 milhões de reais para concluir a obra de Itacurubi. Para nós que não ia ver, eu com 56 anos de idade, disse que nunca ia ver o asfalto passar, mas agora estamos vendo. O plano de obras contempla ainda investimentos para as ligações regionais, vias essenciais para o desenvolvimento urbano. Será concluída a ligação entre Massarambá e Alegrete, com um investimento de 25 milhões. Melhorou e muito, né? Para quem trabalha em cima e para quem vai viajar mesmo, para quem vai sair lá em uma sambaraça, estrada. Além disso, o governo vai concluir a ligação entre Torquato Severo e Bagé, investindo mais de 35 milhões. O plano de obras também visa a recuperação de diversos trechos de importantes rodovias na região. No total, serão em torno de 111 quilômetros revitalizados. Tudo isso vai deixar as nossas estradas mais seguras e tornar o nosso estado mais competitivo. Diálogo, trabalho, investimento. Esse é o caminho que o governo acredita para o Rio Grande avançar rumo ao crescimento, com sustentabilidade e pelo bem de todos os gaúchos.